Se você está nesse vídeo é porque você quer de verdade aprender como desenhar um pássaro, nas suas particularidades, peculiaridades, desenhar um pássaro bem legal aí para mostrar para seus amigos ou para usar nos seus projetos, tanto faz, não importa porque você clicou no vídeo certo, eu vou mostrar isso aí para você. Ei galera, meu nome é Jason, eu sou ilustrador, quadrinista e nesse vídeo eu vou te ensinar por partes em cada detalhe como você vai conseguir desenhar praticamente qualquer pássaro que você queira. Se você caiu nesse vídeo de paraquedas, conheceu o canal agora, se inscreve aqui porque eu tenho certeza que vai ter vários outros vídeos que você vai gostar. E se você já conhece o canal, deixe o seu like para me dar aquela força e o seu comentário também que me ajuda demais aqui no YouTube. Um dos vídeos mais populares aqui do canal é o vídeo sobre como desenhar animais. Desde então eu tenho recebido vários pedidos para dar dicas sobre como desenhar vários outros tipos de animais. Eu já fiz vídeos especificamente falando sobre gatos, sobre diferentes estilos de cachorro, estilos de desenho diferente e até mesmo um dragão. Se você quiser ver essa playlist onde eu ensino a desenhar vários tipos de animais, o link vai estar aqui no final do vídeo. Mas um dos que eu mais recebi foi pássaros e vamos então começar a falar sobre pássaros. Então vamos por partes. Todo desenho sempre começa no esboço. E se você já fez o meu curso grátis de esboço, link aqui na descrição, você sabe que a tática básica de esboço é você reduzir, tentar reduzir um desenho que é complexo a formas geométricas simples, básicas, para que você consiga assim tentar facilitar a visualização daquele desenho. No caso de um pássaro, a gente pode reduzir a duas formas, dois círculos de tamanhos diferentes. Um que vai representar a cabeça do pássaro e o outro um pouco mais oval que vai representar o corpo. Esse é um modelo quase que padronizado para todos os pássaros, variando, é claro, com a quantidade de detalhes e de realismo que você está buscando no seu desenho. Mas nesse vídeo aqui em específico eu vou tentar tratar da visão mais comum de um pássaro. Sabe aquela visão que vem à mente quando a gente ouve a palavra pássaro? Você fala pássaro e o que vem na sua mente? É esse aqui que a gente vai fazer aqui nesse vídeo, que é um modelo mais geral, um modelo mais padrãozão. E como existem inúmeras espécies dos mais variados tamanhos, dos mais variados estilos, eu não ia conseguir nunca fazer aqui e mostrar como desenhar cada um desses tipos. O vídeo poderia ter horas e horas e eu não ia passar nem pela metade da variedade de pássaros que existe. Então a gente vai generalizar aqui um pouquinho. Começando com a cabeça. A cabeça de um pássaro costuma ser alongada. Ela não é muito alongada, mas ela não é um círculo perfeito. O que faz com que o nosso círculo, o círculo que a gente desenhou no esboço, tenha que ser um pouco mais achatado, para que ele fique mais fiel à representação da cabeça de um pássaro. Dentro da cabeça a gente vai encaixar os elementos faciais do pássaro. No caso dele não tem muitos, basicamente olho e bico. Os olhos, em geral, de todas as aves, eles são ovalados. Então um desenho meio oval, parece aquele desenho meio de uma amêndoa e tal. Parece um amendoim. Porém, com alguns detalhes específicos, caso você queira fazer principalmente em uma versão um pouco mais realista, na representação do pássaro que você está fazendo. Você pode, por exemplo, usar esse tipo de formação aqui, como uma espécie de guia para entender quais lados, naquele círculo ovalado que você desenhou para seu olho, que você pode deixar mais puxadinho, um pouco mais reto, para poder dar essa representação um pouco mais fiel do olho de um pássaro. Mas, no geral, em desenhos menores, principalmente, você vai fazer só um círculo mesmo, ali ovalado, e vai estar tranquilo, sem problema nenhum, vai representar o olho muito bem. Em geral, os olhos dos animais, eles têm a ausência daquilo que a gente chama de esclera. Esclera nada mais é do que a parte branca do nosso olho. E, basicamente, só nos humanos que você consegue ver essa parte branca, essa parte branca, a esclera. Então, como que você representa o olho de um pássaro, você faz ele totalmente preto. Só que para o pássaro não acabar parecendo uma daquelas bonecas de filme de terror, se é que você me entende, eu morro de medo dessas bonecas. Enfim, a gente adiciona um reflexo de luz nesse olho, que nos desenhos, em geral, ajuda a dar vida para o personagem que a gente está representando ali naquele desenho. Então, toda vez que você vê um olho aí em qualquer desenho, você vê que ele tem um pontozinho branco. A gente costuma falar um brilho do olho, coisa do tipo. Mas ele é um reflexo. Esse reflexo acontece porque o nosso olho tem uma película líquida e que é necessária para a nossa visão. Se o seu olho, o meu olho, se o nosso olho secar, a gente corre sério risco de ficar cego. Inclusive, isso acontece bastante, até bastante comum de acontecer em desertos, por exemplo. Porque daí o clima é muito seco, seca a superfície lacrimosa do seu olho e a pessoa acaba tendo um problema sério de visão, podendo até ficar cega. Enfim, então essa superfície ser molhada, o fato dela ser molhada, é que faz, igual a água, ela refletir a luz com uma certa facilidade. Então, gera esse reflexo, esse brilho branco no olho. Foi uma explicação um pouco científica, né, aqui, dada para vocês, mas eu gosto de focar nessas partes porque assim você consegue entender a lógica daquele ponto branco que você está fazendo no seu desenho. Isso ajuda você a entender por que você faz isso e cofazer isso da melhor forma possível. Então, colocar isso certo. Porque quando a gente só decora, tem que ter um ponto branco, a gente pode acabar fazendo isso errado. Como colocar esse ponto branco em locais diferentes e não na mesma direção, porque não entendeu que aquilo é um reflexo. Sacou? Outro detalhe importante de ser dito é que boa parte dos animais que não são mamíferos, né, os olhos, eles ficam de cada lado da cabeça, né, eles não ficam na frente, como no nosso caso. Por isso que se você vai representar um pássaro de frente, você não vai ver os olhos dele assim como você, né, vai ver o olho de um humano quando você está olhando de frente, ou o olho de um macaco, ou algo do tipo. Você vai ver só meio que ali uma protuberância, um certo relevo nas laterais que é para representar o olho meio que saindo ali da cabeça, da caixa craniana, que fica mais ou menos desse jeito assim. E, por exemplo, quando um pássaro vai olhar para você diretamente, geralmente ele vira a cabeça de lado, né, ele fica de perfil para você para que o olho dele fique diretamente na sua direção, um dos olhos dele no caso. Para continuar falando da cabeça, né, a gente vai falar do bico, que talvez, junto com a asa, é uma das partes mais características da definição do que é um pássaro, né. O bico, fazendo de novo aquele mesmo exercício de esboço, ele pode ser representado com um triângulo, entendendo que a aresta lateral desse triângulo, que é nada mais do que a parte ali do lado do triângulo, que geralmente ela tem que ser menor, porque é ela que vai fazer parte, né, a parte que está conectada com a cabeça do pássaro, né, a parte que está grudada ali na cabeça dele, enquanto a parte que é mais longa desse triângulo é a boca do nosso pássaro. E numa representação frontal, né, visão de frente do nosso pássaro, você vai fazer um losango. O losango é essa figurinha aí, como se fosse um quadrado na diagonal. Só que a gente deixa ele um pouco mais arredondado, né, na parte de cima a gente vai estar representando a parte superior do bico ali, e a de baixo a gente vai estar representando a parte inferior do bico. É meio óbvio, né, não sei nem por que eu falei isso. Mas enfim, e vale dizer sempre, né, que o estilo de bico aqui, de novo, é uma generalização do que a gente imagina como o bico de um pássaro, porque o bico é um dos fatores que mais muda, que mais é diferente de acordo com a espécie de pássaro que você está desenhando. Um tucano, por exemplo, ou uma coruja, tem bicos completamente diferentes. Inclusive, se você quiser ver uma aula curtinha, apenas mostrando como fazer uma águia, você pode se tornar membro aqui do canal, clicando no botão aqui embaixo, e a partir de R$3,00 por mês, você me dá uma força muito grande para continuar fazendo esse conteúdo aqui no canal, e você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, inclusive essa aulinha aí de como fazer uma águia. E se você não tiver condições ou não quiser ser membro do canal, não tem problema, não se preocupa, você pode me ajudar deixando o seu like aqui e o seu comentário, porque realmente me ajuda pra caramba. E com isso a gente encerra a parte da cabeça do pássaro, e a gente pode passar para o torso, para o corpo do pássaro, porque no caso de um pássaro normal, o corpo dele tem muito pouco segredo, né? Você segue basicamente o desenho ali, a linha básica que você já tinha feito, aquele círculo maior. E quanto às asas dele, né? Que nesse caso eu vou representar elas fechadas, elas se contraem de um modo que elas seguem praticamente o mesmo desenho, a mesma linha quase que perfeitamente, você não consegue distinguir que elas estão ali. Você só precisa adicionar alguns detalhezinhos ali para a pena, para mostrar que aquilo é uma asa fechada, desde que o pássaro perdeu as asas. É simples, você faz essa representação seguindo o mesmo desenho aí, como você está vendo. Já sobre asas abertas, eu tenho um vídeo especificamente falando sobre isso, eu vou deixar o link aqui nos cards, porque assim eu não me alongo, eu não alongo esse vídeo muito, explicando isso de novo. Vamos para o rabo então. O rabo do pássaro é outro dos fatores que mudam de espécie para espécie. Então, trabalhando aqui na forma mais geral possível, ele é composto por penas mais longas, assim como as penas das asas. E o rabo é assim porque ele também é um dos fatores que ajuda o pássaro a voar. Ele ajuda a dar estabilidade para o voo. Ele faz parte do mecanismo. Se você vê um avião, por exemplo, ele também possui uma cauda, um helicóptero, tem a mesma coisa. Ele tem uma cauda mais alongada, que vai ajudar ali, necessário fisicamente mesmo, para permitir o voo e o controle do voo. Então, o rabo do pássaro é algo muito importante de se fazer. E, de novo, uma pequena aulinha de biologia aí para vocês. E, por fim, o que eu considero, junto com as asas, a parte mais complicadinha de desenhar um pássaro, que são as patas. Eu fiz esse vídeo aqui antes e eu errei na explicação das patas. Foi o que está me fazendo fazer esse vídeo aqui, de novo, inteirinho, do zero. Então, mostra que realmente elas são chatinhas de desenhar. A gente pode dividir as patas em três etapas. A coxa, a perna e o pé. A coxa, a gente representa com um círculo oval. Muitas vezes, ele vai ser quase invisível ali, quase imperceptível no desenho do pássaro. Vai depender muito da pose que você está fazendo e da espécie que você está representando também. E, seguindo no mesmo sentido, na mesma direção da coxa, a gente começa a perna, que faz meio que um L invertido. Saindo da coxa, você desce e vira para o lado oposto. E essa inclinação é o que meio que dá sustentação para o pássaro, para ele conseguir ficar de pé. Já que, se você vê ele, todo o peso do corpo dele está numa área que não tem sustentação. Ele não tem ali as patas frontais para sustentar o peso, porque ele tem as asas. São, no caso, as mãos ali ou as pernas frontais, patas frontais, sei lá como que fala. Então, ele precisa desse ângulo que a perna dele, a pata dele venha mais para frente para que ele consiga ficar de pé. Por fim, aqui, falando sobre exatamente o pé do pássaro. Para entender o pé dele, é interessante a gente começar com a pegada. Como que ficaria a pegada ali do pássaro no chão? Que ela pode ser definida rapidamente aqui como um Y, só que a gente coloca mais um traço aqui no meio, continuando a parte de baixo. Então, você percebe que ele tem três dedos na parte da frente do pé, e um dedo extra, que seria equivalente ao nosso polegar ali ou, sei lá, o dedão que fica ali na parte de trás. Quando você vê um pássaro empolerado num galho, por exemplo, é esse o formato que o pé dele tem que permite com que ele consiga agarrar ali a superfície arredondada de um galho, etc., para poder ficar de pé. Vale mencionar que esses dedos, geralmente, têm garras bem grandes e bem curvadas desse jeito que vocês estão vendo aí. E, para finalizar, para fechar todos os elementos que a gente fez aqui separadamente, é o contorno do corpo do pássaro. Numa representação mais cartonesca, aquele cartão, aquele desenho animado e tal, um estilinho mais simples, ou quando o pássaro está mais distante, você não precisa se preocupar com isso. Você faz ali a linha contínua e está tranquilo. Agora, quando a gente está fazendo ele em primeiro plano, de um desenho maior e tal, aí é mais necessário falar sobre isso aqui. Quando a gente desenha um animal, geralmente o contorno dele não é feito numa linha contínua, como quando a gente vai desenhar um ser humano e tal, os desenhos comuns que a gente faz. Então, a gente costuma fazer um tracejado para tentar dar a ideia de representar a textura do pelo do animal com uma forma um pouco mais simples que você não desenhe realmente o pelo por pelo ali, porque seria algo impossível, inviável. Então, nessa ideia de simplificação da forma, a gente pode fazer algo parecido com os pássaros. Se o tracejado representa os pelos e se a linha contínua representa a pele lisa, no caso, então as penas podem ser o meio termo disso, ou seja, um tracejado um pouco mais contínuo. Essa é a representação básica de um pássaro generalizado. Foi um vídeo simples, mas eu torço para que esses conceitos apresentados aqui te ajudem não só a desenhar um pássaro, do jeito que eu mostrei, mas que eles vão muito além e possam ser aplicados para desenhar qualquer ave que você queira, inclusive inventada ou criada por você, sei lá, uma fênix, por exemplo. Mas, uma coisa importante aqui que eu deixo para você no final, não se esqueça de sempre usar referência. Pesquisa ali no Google Images mesmo, qualquer tipo de pássaro ali, pela espécie ou coisa do tipo, para garantir que você vai ser fiel às características específicas daquela espécie que você quer desenhar. E caso você queira ver o Dica de Desenho Extra sobre Águia, é só se tornar membro aqui do canal para ter acesso a esse e vários outros conteúdos exclusivos. Mas, se você não puder, lembrando, o seu like e seu comentário já me ajudam o bastante aqui no canal. E, aqui no final vão aparecer alguns vídeos que você pode ver agora para aprender a desenhar mais coisas que eu tenho certeza que vão te ajudar. Assim como esse, eu espero que tenha te ajudado. Valeu, falou, é nóis!